Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já estou a ouvir, o futeco, eu já estou a ouvir, dá um porquê? Não é assim? É o que eu queria. Eu vou começar lá! Obrigada! Oi, você tem uma olágua, vocês têm um fã pra vir e eu. Você tem que vir aqui, o meu irmão está na parede e eu tenho agora. Você tem que ir para o meu rai. Você tem que ir para o meu rai. Vocês tem que ir para ir para o meu rai. Envy. Não tem nada. Os pés. Os pés. Veá. Feijou dão pê Veanás. Pequegue-lhe-bhe-bhe-bhe-bhe-bhe-bhe-bhe-bhe-bhe. Maravilha. Feijar. Já, vai dar. Vinhúte-bhe. Vinhúte-bhe-bhe-bhe-bhe-bhe-bhe. É que é isso. Eu estou a ver todo. Está mostrando. Está 3 coisas, 2, 3. Ah, Venus, chico. O seu tempo entre você e minha vida, o meu tempo é o tempo. Eu estou a pensar, eu tenho a pensar правильно. A CIDADE NO BRASIL 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 ...não se inscreva-se no canal. ...não... 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 ...não...